Olha, começou hoje em Blumenau uma obra de interligação de rede de água que vai afetar o trânsito em algumas regiões, como ali aquela região da Rua Bahia e o One Off. O Romulo Bob Notte está ao vivo lá no local para trazer informações para a gente sobre essa interdição, sobre o trabalho que está sendo feito desde hoje de manhã, quanto isso vai durar, né? E como é que vai ficar o trânsito, principalmente, né? Como é que vai ser a organização, orientação para o trânsito, para os motoristas aqui de Blumenau. Romulo, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde ao pessoal ligado aqui do Balanço Geral. A obra começou na manhã desta terça-feira aqui na Johan Off, no bairro Água Verde, quase no Leite e Trevo, com a General Osório, né? Faz divisa ali com a General Osório. E como vocês podem observar nas imagens do Guilherme, ali, ó, o buraco já foi feito. E nesse momento o trânsito está em meia pista, no sentido bairro centro. Então o motorista precisa ter atenção neste ponto aqui, no começo da Johan Off, no bairro Água Verde. Nós estamos aqui com o diretor de operações do Samai, o Guto Hennert. Falando para a gente, Guto, sobre essa obra, né? A importância, exatamente que obra é essa? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. É uma obra muito importante, principalmente para a região oeste das cidades, toda a região da Grande Velha. Vem de encontro aí com a melhoria do abastecimento, né? A melhoria da transposição de água para o setor da Velha, um setor tão grande, uma demanda tão grande de consumo. Vem também de encontro com o reservatório novo na Rua dos Caçadores e essa nova adutora, dando mais condição de abastecimento para toda essa região da Velha. Essa obra vai até onde, exatamente? Ela começa aqui, né? Ela vai até onde? Eu queria que tu explicasse para a gente. Essa obra, na verdade, ela começou lá na ponte da Valtec, lá na Rua Bahia, né? E veio ao longo de todo esse trecho, foram praticamente 4.500 metros. E agora nós retomamos ela, de fato, para a interligação, que será feita aqui nesse local, onde a gente está fazendo as imagens agora. Ela vem para transpor água para toda a região da Velha, né? No sentido de apenas ser uma transposição e não distribuição. A rede hoje existente ficará como distribuição, né? E essa como transposição, dando uma condição maior para a região da Grande Velha, a região lá nas pontas de morro, onde realmente mais falta água. Quer dizer, ela vai ser finalizada nesse trecho aqui, então? Isso, a finalização dela, a interligação, de fato, é no dia 23 da semana que vem. As obras vão de hoje até lá, né? Para expandir as redes que temos que implantar nesse setor, fazer as interligações. E o dia da interligação, de fato, é dia 23. Lembrando que nesse período nós teremos dois dias de interrupção completa da via, para poder dar condição de trabalho aos trabalhadores que estão aqui executando essa obra. Nessa condição, né? De meia pista até as 5 horas da tarde hoje. Isso, nessa condição de meia pista até as 5 horas da tarde hoje, dia manhã. Na quinta, nós estamos agendando que você tenha uma interdição total durante um determinado período do dia, né? Na subsequência, na sexta-feira também, trabalhando até as 17 horas e meia pista. E aí, na próxima semana, mais uma interdição total, para que, de fato, se faça a interligação e possa entregar essa obra tão importante para a comunidade da Velha. Agora é importante a gente dizer, vai faltar água? Alguém pode ficar sem água por conta dessa obra? A interligação, de fato, dia 23, será gerada uma falta de água para a interligação. Mas o que o Samai se preocupou e se planejou e por isso que retomou a obra agora? No dia 23, a Celesc, a usina Salto, vai fazer a retirada daquela tubulação que foi implantada lá à época. Então nós vamos ter uma paralisação da estação nesse dia e, de forma planejada, pensamos de fazer a interligação nesse mesmo dia para que o reflexo de falta de água seja um dia só e não mais dias. Tá certo. Muito obrigado ao diretor de operações do Samai nos explicando, então, a respeito dessa obra que acontece aqui na Johan Off, no início da Johan Off, no bairro Água Verde Motorista, precisa ter bastante atenção. E toda essa obra de interligação da rede de abastecimento vai custar 6 milhões de reais. Esse é o investimento. Então eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral, o Joelson dos Santos. Ok. Muito obrigado. O Rômulo, portanto, já trazendo as informações, o pessoal que passa ali pela Johan Off, paciência no trânsito, né? A obra é necessária, o investimento, o abastecimento da rede de água é necessário, né? Mas enquanto faz a obra, tem esse incômodo aí de o trânsito fluindo em meia pista hoje até às 5 horas da tarde.